Oh baby, não esconda suas lágrimas Não nos poupe dos seus gritos Nós queremos te ouvir Oh baby, ponha tudo para fora Sua mágoa, seu ódio e sua dor Nós queremos sentir Oh, sangue, osso e batom Sangue, osso e batom Oh, sangue, osso e batom Oh, sangue, osso e batom Oh baby, sua dor nos dá prazer Seu sofrimento nos alimenta Nós vamos te comer Oh baby, seja forte e aguente firme Afinal não depende de mim Sua morte é o fim Oh, sangue, osso e batom 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 Sangui, oh sweet batom